Oi gente, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o William Belisario e pra quem não me conhece, eu também sou o William Belisario Enfim, eu faço esse tipo de vídeo só ligando a câmera e falando quando eu quero falar sobre alguma coisa muito aleatória que me vem à mente na hora Enfim, eu estava tendo alguns problemas com as minhas glicemias em jejum E eu estava tendo hiper, ou tinha hipo Enfim, eu parei e analisei o que poderia ser Nesse caso eu vi que eu precisava fazer um ajuste na minha insulina basal da noite que estava interferindo no meu jejum E na maioria das vezes é isso que interfere, é a dosagem da basal o que você come antes de dormir Então eu avaliei isso tudo e vi que era a minha insulina basal Fiz o ajuste e agora já estou tranquilo com as minhas glicemias na faixa de 100, 110, 120 E está tudo certinho E o que eu quero falar com esse vídeo aqui é o seguinte É sobre pra gente ter autonomia no nosso tratamento De entender como é que o nosso corpo funciona De entender como é que as insulinas funcionam E até mesmo pra você ter uma troca com o seu médico, sabe? Você perguntar pra ele o que pode ser Enfim, eu aprendi muito com os meus médicos Isso é muito importante, você ter uma troca boa, sabe? Então assim, tanto que eu fiz essa mudança E ele nem sabe, por enquanto Mas eu vou contar depois, né? Óbvio Porque eu consegui identificar o problema E resolvi o problema Então assim, eu não preciso ir até ele Tipo assim, né? Uma coisa tão simples que eu parei, analisei E viu o que poderia fazer Fiz, voltei ao normal Então é isso que Acho que a maioria dos blogueiros e tal Pregam É pra gente ter mais autonomia no nosso tratamento De identificar o problema Ver o que pode ser Testar Não tenha medo de errar Porque a gente aprende com nossos erros Isso é bem clichê E é bem clássico Principalmente em relação ao diabetes Então assim, dicas De geralmente jejum, né? Ou é a basal Que não está ajustada Se você tem hipo de madrugada Ou se você tem hiper Ou se você tem que dormir com 200 Pra você acordar com 100 Isso está errado, né? Então assim, geralmente é isso Você avalia Peraí que o braço está doendo Então você Opa, salto de palco Então você avalia isso Se é a basal Se é o que você come E tenta identificar, sabe? E conversa com o seu médico Se você não tem 100% de certeza se é isso mesmo Mas se você tiver certeza Vai nascer, né? Então é isso Vamos buscar autonomia No nosso tratamento E o médico é importante É, mas a gente Tem que se conhecer A gente tem que saber também Do nosso tratamento Como é que funciona E era só isso Que eu queria falar com vocês Uma vez ou outra Eu posto assim Um vídeo Eu já falei sobre isso Em atividade física Eu vou deixar aqui na descrição Então é isso Enfim Tchau, tchau Até o próximo vídeo Sei lá Vamos conversar Não sei o nome do quadro Soltei no ar Tchau 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 Tchau